O propósito, então, do MEI é permitir que essas pessoas formalizem os seus negócios e passem, portanto, também a ter direitos previdenciários que até então eles não tinham quando operam na informalidade. O MEI é um sistema de tributação simplificado que foi instituído com o objetivo de trazer para a formalidade uma porção de empreendedores, pequenos negociantes, prestadores de serviço que trabalham na margem da formalidade. Qual o propósito do MEI? O propósito, então, do MEI é permitir que essas pessoas formalizem os seus negócios e passem, portanto, também a ter direitos previdenciários que até então eles não tinham quando operam na informalidade. O procedimento é muito simplificado. Ele é feito pelo sistema gov.br e ele precisa ter uma conta prata ou ouro que todo cidadão que tem uma conta no banco possivelmente vai conseguir fazer essa autentificação pelo sistema gov.br. Vai precisar de documentos de identidade, informações sobre o seu negócio, informações do seu contato, local de funcionamento. E o processo é muito simples. Ele faz tudo pelo gov.br numa plataforma que chama Portal do Empreendedor. Assim que ele passa a ser MEI, ele passa a ser segurado do sistema de previdência social. Então, portanto, ele passa a ter direito à aposentadoria por tempo de serviço, passa a ter direito ao auxílio doença, auxílio por invalidez temporária, passa a ter direito à licença maternidade e ele pode, além dos benefícios previdenciários, ele passa a ter algumas possibilidades, como a possibilidade de emitir nota fiscal para os seus fornecedores, o que amplia um pouco o leque de possibilidades comerciais para ele, oportunidades de faturamento para aumentar o seu faturamento. Ele tem algumas facilidades no que se refere a acesso a crédito, a recursos financeiros para investir e ampliar o seu negócio. Então, ele tem essas vantagens quando ele passa a trabalhar na formalidade. Quando o empreendedor se torna MEI, ele tem que cumprir algumas obrigações. Algumas obrigações tributárias que são muito menores do que seria para qualquer outro tipo de empresa, para qualquer outro tipo de empreendedor. Ele tem a obrigação de pagar 5% sobre o salário mínimo como uma contribuição previdenciária, que é a contribuição do MEI que vai pagar para ele, para que ele possa ser, então, segurado do Sistema de Previdência Nacional. E ele paga também R$ 5,00 de ICMS se ele for um MEI que trabalha no comércio e R$ 1,00 de ISS se ele for um prestador de serviço. Se ele for comerciante e prestador de serviço, ele vai pagar R$ 6,00. R$ 5,00 de ICMS e R$ 1,00 de ICMS. Se ele tiver funcionário, ele pode ter até um funcionário que receba, no máximo, ou um salário mínimo, ou no máximo, o piso da categoria, ele também precisa pagar os encargos sobre o trabalho do seu funcionário, que somam no todo 11%. 3% de contribuição previdenciária patronal, que todas as pessoas que têm um funcionário precisam pagar essa contribuição, e 8% de FGTS, de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do seu funcionário. Além dessas obrigações, o MEI ainda tem a obrigação de guardar a documentação relacionada à sua operação, ele precisa guardar todas as notas fiscais de entrada, ou seja, todos os documentos relativos às compras que ele fez no período. Ele precisa também guardar a documentação dos seus funcionários, os recibos de pagamento, de pagamento das guias relacionadas aos seus funcionários, e precisa também, anualmente, prestar uma declaração simplificada à Receita Federal. Essas são as obrigações. Nem todo empreendedor pode ser MEI. Existem algumas limitações. Algumas atividades, por exemplo, aquelas que representam profissão regulamentada, essas estão excluídas da possibilidade de ser MEI. Mas, no portal do empreendedor, consta lá todas as possibilidades, todas as atividades que nós chamamos de classificações de atividades econômicas, que podem ser formalizadas na forma de MEI. O microempreendedor individual, o MEI, é também um empreendedor, porém, ele passa a ser formalizado, ele passa a operar com o seu negócio formalizado. O empreendedor geral, especialmente os pequenos empreendedores, muitos deles trabalham na informalidade. Então, por exemplo, eles não conseguem emitir uma nota fiscal para os seus clientes, eles têm dificuldade em ter acesso a crédito, a serviços financeiros, e também não têm acesso a nenhum tipo de benefício ou regimes assistenciais da Previdência Social. A gente sabe que boa parte da economia, a maior parte da economia brasileira, ela é sustentada por pequenos e médios empresários, pequenos e médios empreendedores. A grande parte da economia brasileira, então, é garantida, é sustentada por essas pessoas que trabalham no comércio, prestando serviço, realizando atividades das mais variadas formas de atividades econômicas. A diferença, a importância do MEI para o contexto atual é fazer com que pessoas que já sustentam a economia de uma forma geral, venham para a formalidade e, portanto, passem a ter direitos de cidadãos, que quando eles não estão formalizados, eles não têm.